Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito sono de manhã Escuto a coeriria da cidade que age E apressa o dia de amanhã De madrugada a gente ainda se ama E a fábrica começa a buzinar O trânsito contorna a nossa cama Reclama do nosso eterno espreguiçar No colo da bem-vinda companheira No corpo doente do violão Eu faço samba e amor a noite inteira Não tenho aqui restar satisfação